não sai gol, velho não sai, velho o Bruno quer fazer gol, velho aqui faz parte da tua casa sim quant mil metros aqui? 2.600 mas não conta o passo aqui atrás, né? aí atrás 5 mil metros é nada pra isso isso, vai ficar pro meu irmão 2 a 0 esse jogo, hein? 2 a 0 esse jogo, hein? não, é 2 a 0 nossa oi, o papai que machucou o goleiro do olho dizia, hein? super forte o que o cara fez, ó? eu não vi também o seu braço tá sem bola eu não vi, mano deu a mão na cara do cupim, velho sem bola o cupim vai pegar ainda agora? nossa, saiu 5 cartão, cara não foi o lugar, velho olha ainda acabando o jogo até aqui na cara, o barato é de doido é, vai pegar até um vermelho já dá, cara e aí o seu kindergarten né o papai que já na frente chega o joga você chega bom e não estrangeira riqueza é muito ruim O jogo do Real Madrid vai pegar, hein, cara? Oi? O Real Madrid só pancado, se ela vai dar dano, velho. O time do Real Madrid? O mais do Valencan. É, meu, o único jeito de parar o outro time, né, Caetê? Muita diferença. Marelo, amarelo, amarelo. O futebol verde não rodou na bola no jogo, velho. Bolão. Fez, fez. Sobe na cozinha, cara. A outra amarela, ó. E aí, parece o Gabriel jogando também, né, além de parecer basicamente. Moçada, olha que a vitória não chegou. Pênalti, pênalti. Foi pênalti. Olha lá quem vê. Olha lá quem vê, olha o que a vitória. Olha o que que viu. O que tem, olha, a vaca pro tubo. Tá avisando, lutando com a poeira? A bola, 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 que é? Aqui, ó. Pegou, galera. Oh papai, você vai deixar gravando? Ô rapinha, chegou cedo hein né? Acabando o jogo, chegou cedo hein? Ah para, não acordou, balada Vai ser briga né? Descantei molecãs, brilhou, não é irmão Vai ser briga né? Vai ser briga né? Vai ser briga né Vai ser briga né O que vai ser briga? O que vai ser briga? Nossa! Atenção! Não, mas ia dar aqui, não. Quanto é dar o cara aqui do Zéu? Vamos, tá bom com esse cara. Atenção! O Diante, chegou cedo também, né? Atenção na marcação! Ei! Atenção! O Diante, chegou cedo também, né? Ei! Atenção na marcação! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tá louco, velho! Tá louco, velho! Tá abusado, caramba! Tá abuzado! Ele tá abuzado! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Não tem nada, né? É, moleque! Eu não vi isso, né? É! Você vai, Samuel! Oi! Ah, moleque! Cuidado com a rua aí! Da igual! Vamos jogar! É o módulo! Tá amado ele? Entrou o Guler, Guler, sei lá... Mas não tem nada... O Guler... Não tem isso... Onde que ia se pegar o Módulo? Acabou o jogo de Ramadir, batendo em aposta. Ó, rapinho, rapinho é bom. Tem que acabar assim, né, não? Tem que acabar assim, não vai ficar com isso. Legal. Acabou o Ramadir assim, aposta e bateu. O outro é 2 a 0. Eu sei que ele realizou empate, tá ganhando 1 a 0. Que empagado. Abri a barreira. Abri a barreira, agora ele expalmou todo. Ó, rapinho entrou. Rapinho vai bem, hein? Que rapinho aqui é? É melhor. Ah, tá. Achei que você ia. Muito pobre, tá forte. Abriu a simoninha, hein? Tá curto o uniforme ali, hein? Os caras zoaram o André, ó. Esse André tá foco muito, né? André Vieira. Duro, velho. Duro, hein? Gravadinho, velho, tá? Seu namorado é engorda, né? Tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Então, vai bater que o squad foi para, ó... Não, lot брaldinho, lá o batata... Foi na garagsinha. Ele, ó, bateu 15 mil, no referno... Falei 15 mil, na garagsinha, não glei de 15 mil... Com licença. Melhor do jogo é 15 mil. Não, não. Bateu tudo, ó. Bateu, ó falta o batatainho. Viu? Falei 15. Viu que o batata de 15 mil, não deu? E aí, amanhã, amanhã. E aí, amanhã. E aí, amanhã. Pra frente, velho. Vira a palma. Não retalha, velho. E aí, amanhã. E aí, amanhã. Os caras estão matando a jogada, velho. Os caras estão matando a jogada, velho. Olha aí, cana. Sem cartão. Saiu na esguida. Vai jogar. Vai jogar. E aí, amanhã. E aí, amanhã. E aí, amanhã. Vai ficar caindo toda hora. Vai ficar caindo toda hora. A bola é pra ele. Vamos, senhor. Vamos. Tem falta, velho. Tem falta. Tem falta. Tem falta, velho. Ficamos. Vai. Vai ficar caindo toda hora. Ficamos. 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 Tá certo em três Mais esse daqui Você deixa muito em campo pra gente ficar doido É Vai pra lá, vai pra cá Um, dois, três, dois Tá dando, hein? Um, dois, três, dois Tá dando, hein? Um, dois, três, dois Olha o circo, Fê Fê, dá um favor pra mim Eu acho que o teu irmão tá ali fora Vai lá, vem ele pra mim, por favor Então, filma aqui Filma aqui, rapaz Que jogo do El Madri Aí, um lance bom, que eu vou pôr o circo O boneco não vai fazer voo, mano Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Seu brinco aqui É Acho que é a bola do Coen na trave de decontado, né cara? Mas bem é bom também. É bom mesmo. Bate o gole! Bate! Ele é passageiro! Não! Beleza! Se ele caiu aqui, era prender, não? A mãozinha não era, não. A mãozinha não era, não. A mãozinha não caiu, mas não caiu, viu? Tem que tirar a bola. Só a bola do meu. A bola do meu. A bola do meu. Pauta o alto. A pancada também é rindo ali. Ae! Pode, Coupinha. Vem! 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 O cara, cara! O cara ainda foge nele. Falta ali, meu Deus. Passou do cartão aqui. Escanpei ali. Está uns seis cartões. Nem foi escantei. Escanpei ali no equipe. O que ele fez? O que ele fez? Seis cartões no jogo, bebê. Abre aqui, abre aqui! Sai mais doido do perco. Todas? Todas. Ah, mas não sai mais doido doido do mundo. É, não sai. Saiu uma agora. Só pancada no finalzinho do jogo. Isso é o que isso, bebê? Porque eu não tenho ali muito. Vou pegar uma banheira e dar uma massagem. 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 Comenta aí, né? Comenta aí. Comenta aí, hein? Comenta aí. Comenta aí, comenta aí. Comenta aí, comenta aí. Comenta aí. Dois, Inês, Ele bateu mesmo, é escarote? Poesia, hein? Comenta aí. Comenta aí, Sixto. Ele está no meu povo. Volta! Volta! Não bate a lança! Não bota! Vai para dentro dele! Ei! 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 Ei, professor! Ei, professor! Ei, professor! Vamos lá! Vamos lá! Ei, professor! Pelo amor de Deus, professor! Três loucos! Rodrigo, você acha que é malandro, irmão? Não pode muito moleque que quer chutar ele aqui? Pô, vai roubar um caralho, rapaz! Ah! Vai na expulsão, quer ver? É bom! Ó! É bom! Vai na expulsão! Cadê que é? Carnaval! Olha lá! Perdi o bilhete, rapaz! Vermelho direto é um só! Vermelho direto é um só! Não! Conta dois! Passou amarelo! Ficou amarelo, amarelo e vermelho! Conta dois! Não, vermelho é um só! Carnaval do céu! Ah! Carnaval do céu! 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 Olha lá! Amarelo e vermelho! Tenho 7 получiiiiin's 8! Ah não! Carnaval do céu! A Carnaval do céu Dá uma campeonata no cara, assim ó. Aí tava agora eu tomando o gol do Valecana, aí perto do Telebilhete. Olha onde o cara tem virado. Tomou o play? Tem que ver agora que o gol vai soltando o gol, quer brincar? Um, dois, ó! O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é esse? Assistiu o jogo inteiro. Não te molhasse. Não é uma coisa, não é uma coisa. Mó, o Verde tinha ajudado, Mentinho. Deixa. Perdoa, eu disse. R$5,00 e R$15,00. Ainda bem que tu bora de R$50,00, né? É, de R$50,00. Não tem, não tem, não tem. Uuuuuh! Excelente! Vou ganhar o pico. É um mecanismo, gente. Pão meu, cara. Pão meu, cara. Pim! Boa! Jogo, joga! Vem, vem, Luiz. Não jogou uma perereca. Pô, vai abrir, ó. Ficou parado para a expulsão, né? Que calor que é esse? Tomaria que você não fosse ataque, então deu um gol. Carlinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas pó da árvore elétrica, será que é boa, mano? Não, não tá boa não. Você tem? Eu vou pegar o pé. Oi? Eu vi, mano. Achei até barato, cara. Eu queria só pra dar uns graus em minhas plantas aí, mano. Faz a pena, né? Porque, mano, meu pai tem aquela... Da Estil, cara, de gasolina. Mas, desde lá, não pega. É porque não usa, né? Não tem parada. Muito bom ano de jogo, né? Eu comprei uma roçadeira de mão elétrica. Eu queria comprar uma pó da árvore agora. Seu pra Goya. Bom! É bom... Boa não, hein? Masa, força! O que que é isso? Awww! Molequinha legítima, mano. Eu vou jogar boa. Tá louco, hein? Tá louco, hein? Ele errando. Eu ganhei o 10. Fiz o primeiro e fez o bem. Boa, subiu. Samuel pegou agora. Pô, tá 2x1, tá? 1x1, jogal, hein? O que jogo mais tem banho de tarde? Conta um rapidinho, o Basmarco, Freiburg, Bayer. Embalha, Freiburg, Manchester. Tudo... Benzema. Conta quem, ganha? Tem PNW. Não embala não, Keite. Tá bom, né? Tá. Só tá pouquinho, né, Rafa? Pode contar 10 minutinhos. Esparta Praga, Benfica. Depois a gente chama o trem, né, ué? Praga. Ô! Nossa! Ô, Keite, fica aqui, pô! Deixa que guarda um franguinho pra mim, hein? Tá bom? Tá bom? Tem que levar as balinhas já, né, Samuel? Hum? Quem que deu? É... Veio do meu remédio. Depois eu vou pegar o nome pra mim. É, professor! É, professor! Tá bom? Vai! Vai! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Quebra, Matheus! Quebra, Matheus! Chegando seis aí! É, Matheus! Tem cota, Matheus! Tem cota, tá de cota! Tem cota, Matheus! Tem dois, tem dois... do St one... Tem dois, tem dois, né? Tem dois... O T2. Ele deve levar o seu cavalo primeiro. A gente cai aqui pro outro encontrado. Ela vai ir com um velhoониinho do cara que ela escreveu aí... Cê, aqui me deu o voltinho na cativeiro escolar o bordeiro, hein? Vai, Laura, o cago. caiu ali, chegou. Depois que o meu rapazinho vai escovar o dedo. Ele já tá ficando pesadinho. Logo, logo não consigo. Sai, sai, tu. Teu irmão já tá, já não deu conta. Luiz, agora sai, sai, sai. Tô jogando pra mim esse carinho. Não deixa, cara. Ai, verdade. Vendeu que eu tiver 14 anos. Nossa! Jogadaço, hein, mano. Ó papai, filma aqui. Deixa o cabal que eu caio perto. Filma aqui, filma aqui. Filma aqui. Papai. Papai. Oi, senta aí. Papai. Falei, mano, dois times tocam demais. Esses dois times, o time do Bayern, o time do K2, mano. O K2 já foi, né? Caiu fora. Mas é os melhores que tem, mano. Você vai. Limitados é bom. Esses dois é chave do K2, né? Ué? Esses dois é chave do K2. Nossa, cura pro K2 que é o foda, hein? União. União tá bem, velho. União de seguro 3, tá bem? União de seguro 3, tá bem? Classificado já. União de 2. União de seguro 3. Ué, Luquinha, não para? Não para nunca, né? Cara em mim, que eu te foda. Ah, ok. O K2 tem o cara que passa. Uh, é só vim, vai lá? Um de seguro 3, tá bem? Um de seguro 3, tá bem? É, é só vim para baixo, né? Um de seguro 3. Calma, calma, Tio! Eu já tava classificado, eu já tava preguinado, né, então. Quem é eu? Quem é eu? Quem é eu? Abre um lá, ó. Vai pro risco! Só que o foco foi eliminado ou não? Dá pra sentir. Ele ficou de Ibra, velho. É ruim o time? O Jairo, que é o dono do time, a gente boa pra caramba. O time dele, hein? Não é aquelas coisas, não. Tá melhorando, sabe, mas... O que? Tem uma bagunha? Tem uma bagunha? Tem uma bagunha? Quero não, obrigado. Nossa! Pode ser uma retada nas costas. Zagueirinho lá, cada enxadado é uma minhoca também, hein? Caralho, olha. Só bater de lado aí. Tem uma broca que tá bom, né. Tem uma bagunha? Tá bom, né? Foi dar almoço, chove. Tem um cara ir pra... Tem uma bagunha. Tem uma bagunha. Tinha que eu tô... Você não conseguiu secar o Jairo, tava bem... Do nada. Só isso que tá abanando, né? Cê fala do tipo. Olha, Jairo. Tinha que ganhei pra gente, irmão. Ganharam do bairro de moleque ontem, irmão. Eles ganharam do bairro de moleque ontem. O Jogs é bom, porque você viu? O Jogs é bom, time bom pra caralho. Tem uns caras do Jogs aí, ó. Tem uns não, que tá no reserva lá ali, ó. Acabou indo, tá? Acabando. Os caras aqui já vão imaginar que serão mais diferentes, né? Os caras já terão mudado o time, né? Pra ganhar do bairro. E o bairro de Jogs é na... É pra ser intensidade, né? É a própria fase. Os vai um com o outro. Os zagueiros do bairro de moleque, né? Ah, tá. Por que ele é zica, ô Nikito? Ele é zica? É? Não, mas ele é zica, ô... De rolo? Você tá falando que tá na... de boa? Não, não. Tá falando que tá jogando de ciclo de cidade, ó. Ah, tá. Eu acho que ele montou o filme, né? É o meu. Eu achei que era do braço, Tinha. Eu vou cruciar só. Não, eu vou cruciar só. Por qual o nome daquele. O Paideiro é conhecido o mundo, mas a gente não... O Paideiro é um bairro lá, o Paideiro é conhecido o mundo. Deve ter um pouco de patrocinio. O Paideiro é um vacilão, né? O Velho que a gente não tinha patrocinio. O Paideiro é um mato. Falta quanto tempo, papai? Uau! Hummm! Pelo amor de Deus, cara! Vamos Bruno! Vamos Bruno! Uuuuh! É um cara bom? Você tá após aí ou tu? Tá bom! Olha como tá esse grupo aí! Rafa, acho que o União tá classificado. Aí esse time tá brigando aí. Deixa eu ver aqui. O Neu ganhou deles? Acho que ganhou. Ganhou e empatou. O Neu ganhou do Venceremos, né? É verdade. Venceremos saindo pra seis. E eles? Eu acho que eles têm um ponto. E aí tem um ponto só? Eu acho que ele tem um ponto com o K2, acho que é. Nossa, que bola! Eeeeeee... Éh! 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 Ai, Samuã, vamo! Não, ó, o Venceremos tá indo pra seis pontos. União joga ainda, Atlético S1, K21 e União tem três também. Então vocês vêm aí e passam, ele pega União. Pega União. Vai jogar União e passa. É, eles passam pra vez na reviscagem, é. Não, eles passam, isso é tudo. É. Não, eles vão no último passo. Não, pa, aqui é o Tânio União. Vai! O Tânio União tá bem, tá bem, tá bem. Ah, mas acho que... Você vê, eles tão... Tem uns caras negados. Não, tem aí. O Tânio União tá muito teado de jogar, velho. Sai. Tá fazendo arte aqui. Essa torneia tem que ser lá, rapaz. Sai. Aqui vai água tudo lá, ó. Viu? Eu falei. Eu tirei. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Sabe quanto eu gastei aí? Sete mil. Ele me tirou. Ele é o inimigo que me tirou, né? Eu achei que eu não pintava o ganhadeiro, né? Depois que eu tá isso aí... Pô, que eu ganhei demais. Eu ganhei com o ganhadeiro, velho. Eu ganhei uma vez que eu tava conversando com o seguro aí. Segura de menino. Eu vou jogar bola por lá, por favor. Olha lá, a Royal Union tá ganhando. Tá ganhando? Nossa, eu perdi só por causa da Madri, velho. Tá ligeira, hein, Rafa? Defendasse, hein? Ele vai ser goreiro, o Rafa. Vai, guys, feia. Tá ganhando? Ele vai ser roupinho, velho. Não entende? Vamo, hein? Vamo, isso dá o salvo. Vai daí, xupim. Vamo, não tem outro. Vamo, vamo. Vamo, vamo lá, vamo. Vamo, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ta boa. Ele é velho, vamo. Ele é louvo, vamo lá. Heu opa, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Ô Luquinha, já foi magrinho, Luquinha. Samuel, sai da frente da câmera, o nego. Já foi magrinho. Virou o pé? Virou o pé? Nossa, que virou. Samuel, sai, meu. Vamos, time! Você não acha um romance? Você não acha um romance? O meu, cara, tá tudo forte, todos os forts. Todos os forts. Camarão! Cara, tá zoando. Ele tá zoando, mas ele tá formando. Tá soando, mas ele tá formando. Ele táus da sacotinha. Com aquela venda do Nick Esports, tá? Eu mesmo. Tá formando, zoando. O povo que tá comendo aí, né, senhor? Depois o caso, o povo velou. Então, eu fui pra ele?